Eu fiz um treinamento, né, em um escritório, foi muito engraçado, né, que a moça, uma moça levantou a mão e perguntou, né, ela falou assim, ah, mas, é, todo mundo fala isso, todo mundo me fala isso, sempre a mesma pergunta. É impressionante, não me fizeram aqui, eu tô impressionado, mas foi a primeira vez que não me perguntaram isso, né, a moça levantou a mão e falou assim, foi ao vivo esse, né, eu tava presencial lá no escritório. Falei assim, ah, mas, é, pô, mas é meu, é, o que que eu falo? Porque é meu amigo, é meu familiar, como que eu falo? Aí eu perguntei, aí eu fiz a seguinte pergunta, eu virei pra sala e falei assim, é, tem alguém aqui que já trabalhou em banco? Aí ela mesmo levantou a mão e falou, ah, eu trabalhava em banco, era bancada. Eu, é, aonde você trabalhou? Falou no Select, trabalhei no Santander Select. Falei, tá, se chegava alguém lá no Santander Select, um amigo seu, e falava, eu tenho 10 mil reais, cuida do dinheiro pra mim, o que que você falava? Aí é muito engraçado, né, porque aí é sempre a mesma coisa, né, ela deu risada, ela falou, eu falava que não, que não podia, que era só acima de X mil e falava que ela tinha que ir no outro atendimento. Falei, ué, por que que agora na assessoria de investimentos você fala que pode? Entendeu? Então, quem não tiver essa coragem, tipo, ela tem essa coragem, só que antes, como tinha uma regra bem definida, ela falava mais fácil. Hoje, como é ela que decide querendo ou não, ela não consegue. Infelizmente, quem não tiver essa coragem de sentar, explicar e se posicionar, está fadado a ter que trabalhar CLT, entendeu? Quem não consegue gerir o próprio tempo, quem não consegue estabelecer as regras que fazem sentido pro seu próprio negócio, vai ter que ser funcionário de alguém que vire pra você e estabeleça as regras. É assim, gente, é assim que vai ser. Então, assim, pô, eu não consigo chegar e falar não pras pessoas. Então, não vai dar certo como autônomo, você vai trabalhar em um banco, no banco, o banco vai falar, você não pode abrir contos abaixo de tanto, você vai trabalhar no Itaú Personal IT, você não pode abrir contos a partir de 100, 200, 300 mil ou clientes que façam isso, XYZ. E aí, vai me dar e falar, tá bom, tá bom, tá bom o chefe. E vai aplicar as regras da instituição. Você vai fazer a mesma coisa, só que não vai ser mais pra você, vai ser pra outros. É, você pode dizer também, coloca a culpa nos outros, essa é a minha dica. Coloca a culpa na corretora, coloca a culpa no escritório, não fala que é você, fala que a corretora é o escritório. Fala, olha, aqui no escritório que eu estou, o atendimento é só a partir de 300 mil, o atendimento é só a partir de 100 mil e eu não tenho nada que eu posso fazer, infelizmente. Coloca a culpa nos outros, gente, não é você. Aí você não fica como mala. E outra, dica, isso vai te dar até, vai ser até um bom marketing pra você. Porque, o que que acontece? Você vai falar pra pessoa, ah, aqui onde eu trabalho, aqui no meu escritório, é só a partir de 300 mil. As pessoas, o boca a boca, vai partir nessa linha. Vai ser, nossa, o fulano lá, nossa, ele tá bem lá, ele só atende contas a partir de 300 mil. É até uma propaganda positiva. Se você abre conta de 5 mil, você tá ferrado. Porque o boca a boca, ele vai ser assim. Porque aí um fala pro outro, né? Um amigo seu vira pro outro e fala, não, investe ali com o Guilherme Couto. Não, Guilherme, eu abri lá 5 mil reais e ele já tá pegando. Aí você vai abrindo, aí todo mundo vai vindo falar com você. E abriu de um, fica difícil não abrir dos outros, entendeu? Vai ficando mais difícil. Porque se abriu de um amigo, por que que você não abre dos outros? Aí é mais chato falar não. E outra, a galera acha assim, porque sempre tem uma exceção, às vezes acontece. Mas a galera acha o seguinte, ah, eu vou abrir a conta de 5 mil do meu amiguinho, porque o pai dele tem um milhão e o pai dele vai investir comigo. Cara, normalmente não é assim que as pessoas pensam, tá? Normalmente o que as pessoas pensam é assim, o pai dele que tem um milhão vai olhar e vai falar assim, não, peraí, se esse assessor te atende e você atende meu filho que tem 5 mil, esse assessor não me atende. Eu tenho um milhão de reais e eu não vou investir com o meu assessor que atende quem tem 5 mil. Porque na cabeça do cliente é assim que funciona. Ele já está acostumado com o banco. Como que é lá no banco? Tem o Uniclass, que é de 0 a 100 mil, sei lá. Tem o Personal IT, que é de 100 mil a 1 milhão. Tem o Private, que é de 1 milhão a 10. Tem o Ultra High Network, que é de 10 mais. Então as pessoas pensam dessa maneira. Eles pensam assim, o gerente que atende o Private não é o mesmo gerente que atende o Uniclass. São pessoas diferentes. Se esse assessor é Uniclass, atende clientes de 5, 10 mil, ele não vai me atender, que eu sou Private. Estou fora, eu quero o assessor top. É mesmo, tudo é assim, gente. Tudo é assim, né? Tem o cara que tem o Golzinho, tem o cara que tem o Porsche. O cara que tem o Porsche não quer ir na concessionária do Golzinho. É estratificado, o mundo funciona assim. Na assessoria é a mesma coisa. Beleza? 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 Beleza?